Com este mod para GTA V de PC, você consegue entrar em carros, motos e outros veículos, como se fosse passageiro. E também pode dar carona a outras pessoas. Para baixar o mod, clique no link na descrição do vídeo. E as pessoas dizem que eu sou uma desgraça para a sociedade? E aí? Man, você morre. F***ing coxsucar! Você morre. Não, eu vou matar ele. F***! 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 O que é o diabo? O que é isso? Você tem que ir em uma das nossas camadas, ok? Ok! Eu só comecei a camada e não consegui chegar até o meu carro. Isso é bom! Oh no, shit! Get off that ride, homer! Stop right fucking there! Hey, you gotta look out, dog. Move it, people! This is an emergency! Copy that, just Matthew. Oh, no, no, no. Hey, you're a genetic experiment going wrong, dog. One, two. Down. The Ablood! Hey! That's the speed of the car! Take him down! Stop! Ah! Ei, você é uma amada, filha! Ah! Ah! Não há nada! Cri, re-rollam-me! F*** você! Cover me! Cover me! Passar, no que está! Moving in! A CIDADE NO BRASIL